Carro B10 de volta a Blumenau porque eu estou na BR-470, na verdade eu estou no quilômetro 54, bem perto do trevo da Mafisa. É Vale Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. As melhores lojas com ofertas incríveis, você encontra aqui no Vale Auto Shopping, aberto de domingo a domingo. Aqui tem praça de alimentação, espaço kids para garotada e muito mais. Vale a pena, o seu próximo carro está em Blumenau, no Vale Auto Shopping. Olha só a primeira loja, Carro B10, Nautoclass M9, que preparou duas ofertas. A primeira, esta Mitsubishi L200, é uma Triton HPE, é uma 4x4, câmbio automático, ano dela 2015, por R$ 110.900, eu disse, R$ 110.900. Segunda oferta, este Citroën C4 Picasso, esse é um completo, o ano dele é 2014, está bem calçado de pneus, com apenas 37 mil quilômetros rodados, por R$ 53.900, eu disse. Só R$ 53.900, Carro B10, agora na Brasil Car Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, esta BMW 320, esta é uma Sport 2.0 TB, o ano dela 2015, com interior caramelo, é top das top, por R$ 106.800, eu disse. R$ 106.800. Segunda oferta, da Brasil Car Multimarcas, este Citroën C3, este é um tendência 1.2, 2016, é um Pure Tech, com tudo que você possa imaginar, vale a pena vir conferir de perto, por R$ 47.800, eu disse. Apenas R$ 47.800, Carro B10, agora na Detroit Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Golf GTI 2.0, com 220 CVs, o ano dele é 2015, com apenas 30 mil quilômetros rodados, por R$ 102.900, eu disse. Só R$ 102.900, agora olha só esta Figa de Estrada. Esta é uma Adventure 1.8, três portas, o ano dele é 2016, com apenas 30 mil quilômetros rodados, por R$ 59.900, eu disse. Só R$ 59.900, Carro B10, agora na Regata Motos, quer uma moto, vem para o Vale de Auto Shopping de Blumenau. No Vale de Auto Shopping de Blumenau, tem a Regata Motos, que preparou duas ofertas. A primeira, esta Honda CG 160, é uma Start 0 quilômetro, por R$ 9.660, só R$ 9.660, a segunda oferta, esta Honda NXR 160, é uma Bross ESDD, 0 quilômetro, por R$ 14.480. Só R$ 14.480 regais, Carro B10, agora na CarCast Veículos, que preparou duas ofertas. A primeira, esta aqui, a Sportage X, é uma EX2 2013, único dono, com teto solar, bancos elétricos, está impecável, por R$ 82.900, eu disse. Só R$ 82.900, a segunda oferta, da CarCast Veículos, esta Honda CR-V, é uma LX 2.0 2013, com bancos em couro, câmbio automático, por R$ 81.900, eu disse. Apenas R$ 81.900, Carro B10, agora na NIC Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Honda Civic XR 2.0, este é 2016, com bancos em couro, câmbio automático, mais teto solar, por R$ 79.900, eu disse. Apenas R$ 79.900, segunda oferta, da NIC Multimarcas, este Camaro 402 CVs, este é um 6.2, é um V8 2011, por R$ 128.900, eu disse. R$ 128.900, Carro B10, agora na NIC Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, esta Mitsubishi Lancer 2.0, é uma GT 2014, por R$ 58.500, eu disse. Apenas R$ 58.500, a segunda oferta, este Honda Civic XR 2.0, câmbio automático, o ano dele é 2014. Este vem com bancos em couro, mais teto solar, por R$ 68.000, só R$ 68.000. Agora, para fechar as ofertas, das lojas que fazem parte do Valig Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Carro B10, no Valmir Autos Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Ford Focus 2.0, câmbio automático, bancos em couro. Este é um Power Shift, o ano dele é 2014, por R$ 58.900, eu disse. Só R$ 58.900. A segunda oferta, este Peugeot 3008, câmbio automático, bancos em couro. Este é 2014, vem com kit multimídia, tem teto panorâmico, é um modelo grife, com apenas 50 mil quilômetros rodados, por R$ 66.900, eu disse. Só R$ 66.900. Então, você quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Vem para cá, vem para Blumenau, porque Blumenau tem o Vale Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços, com as melhores lojas e ofertas incríveis, esperando por você!